E aí, lari, 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 lari É isso aí, ó E aí vai Que peixe é isso aí, véi? De volta aos trabalhos É sim Vamos ver É Tá mamando Tá mamando Ih, rapaz É o que, véi? É o que, véi? Uia Ó o ladrão Ó o bandido Eu subi cadeado Que parada, demorou, mas Desencantou Esse salsicha aí do garujo Aí é o maçarico Olha lá o maçarico Davi, olha Pra você, meu Davi É, aí, aí Cara, pebinha Fica ligo, véi Opa, saiu aqui também Olha aí Pera aí Deixa eu dar uma pausa aqui, tudo bem, go Pera aí, rapaz Oxi Lá Tô mostrando a vocês Como é que se pesca com o tamaru Aí Ó Nalho 40 Anzol 11 Cara torta Cara torta Especial, véi É isso aí Ó, pessoal Vamos escar o bichinho certinho Olha aí Ó Pega aí, vai Filé Como é que ele fica aí Filé estirado Estiradinho Filé de tamaru Isso aí Agora, agora Pega o outro pra você mostrar E ali, daqui a pouco vai pipocar no pau aí o caçalote Replay, ó, pessoal Ó Replay Ó Sem matar o bichinho Olha Olha aí Olha aí E aproveitando, pessoal Deixe seu like Curte e compartilhe Vamos ajudar o irmãozinho aí a crescer, viu E vamos nessa E rasta pra cima E joga aí pra pessoal ver Ó lá Jogou pra lá Aí Pescarinha de berinho de praia Berinho de praia Uma velinha Cadê a vela? Cadê a vela? É de moto aí ou de Kawasaki? De moto MGK original Ai, Maria Bosch Que delícia Olha aí Vamos nessa Vamos lá Rumor Soltar e saber aprumar E é isso aí, galera Então, vamos aqui Tá Eco, eco ali O barquinho de periperia Aqui, eco É nóis de eco É isso aí, ó Pescarinha de tamaru novamente Tá vendo aí? Agora estamos aqui na beira da praia Pegamos já uns peixinhos Deixa eu mostrar aqui a vocês Deixa eu mostrar aqui Pedi um Olha só Nosso carapebinho aqui Que a gente tá Tá pegando Não tá aquela Aquele negócio tudo Mas graças a Deus Tá dando pra Uma fortalecida Legal Graças a Deus E aí, ó Carapeba Tem carapecuzinho lá embaixo A gente fomos ali na pera da Guaituba Mas não conseguimos Pescaria decente lá não Aí Aí viemos Viemos de volta também Porque Íamos pra Ilha de Maré Voltamos porque Não chegamos nem aí, né Voltamos o que? Não chegamos aí porque Teve um probleminha aqui Nessa Acoplamento Tá Com alinhamento Não tá 100% Ele tá desgastando Vou mostrar aqui a vocês, ó Ó Ó A limaia Deixa eu ver Aí, ó Ó Aí Isso aqui eu vou Sanar logo Aí, ó A limaia tá aqui, ó Essa parte aqui Ó Olha como tá balançando Tá vendo? Tá vendo? Aí Eu vou Ajeitar isso aqui Essa semana Logo, logo Mas Vou mostrando Vou mostrando a vocês aí Trabalhando, né? Pra logo, logo Fazer mais vídeos aí Pra gente Se divertir Tamo junto Daquele jeitão E vamos dar continuidade Que eu vou ter que Escarar essas duas linhas aqui Mais um antilápiazinha aí Deixa seu like Olha lá Tô vendo aqui, ó Brilhando lá Olha lá É É de um peixe só Antilápiazinha só Olha lá O peixe de trabalho continua É assim É, meu É, tem se dar Cinco quilos Só de misericórdia É, peixe De parma aí, ó O peixe Uma hora Pro cara embarcar o pé Uma hora Eita Rapaz, esse cara Pimenta Tava bando demais Olha lá Olha o ferro Olha o ferro Olha o ferro Aí é isso Aí pra canhota lá Canhota Bota de risca Bota de risca Pra pegar aquele badéjo lá É, galera Tá vendo aí O homem tá até rindo Tá dando pau no pulpeiro Saiu o peixe aqui Mas não ficou Fazer o que, né, rapaz Mas hoje é outro sabor Tamo junto Vamos dar continuidade aí Pra saber agora Então é isso aqui, ó É, opa Vai molhar o celular Ô, seu sacaninha É, esse aqui, ó É conhecido como Dunda É Dunda 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 É, né Outra coisa que você pensou aí não Olha como ele vai mudando de cor, ó O peixe rato Mas ele é uma espécie Da cobila Aí muitos pescadores sabem Esse aqui Esse cara é que rouba Uma isca Sem igual Olha só Ó Tá vendo aí Rouba uma isca Sem igual Mas Independente disso Eu venho independente Fica aí, peixinho Esse aqui frito É gostoso demais Serve como isca O colega aqui Puxando já o ferro Ali pra gente Levantar Cair fora É Tô aqui pra mandar um salve aqui Pro meu colega aqui Cristiano Oliveira Tamo junto Viu meu irmão Esqueci de você não E O pai de Hugo Henrique É, também Hugo Henrique Um abraço Meu guri Tamo junto É Henrique Henrique Douglas Pai de Hugo aí Tamo junto Viu meu pai E É Miguel Um abraço Meu tio Tamo junto Viu Hoje é outro sabor Deixa seu like Ativa as notificações E muito obrigado Por assistir o vídeo Até agora Calma, viu Você vai ser solto Em um outro vídeo Vou soltar você O menino ali Quer sentá-lo Comer frito Mas vai Então Então você vai ser solto Olha, tem um chifrinho aqui Molhou a câmera do celular Agora Já era Então aqui Vai morder É Tem um chifrinho Olha aí Ficou branco Agora ficou branco É Ele muda Mudando Isso Então é isso aí Valeu galera Por que assistiu o vídeo Até o final Vou dar uma parada Vou dar uma ajeitada aqui Naquela situação Que eu te falei No vídeo anterior E muito obrigado Valeu Muito obrigado E um e outro sabor Tchau 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 Tchau